Rotary Club amutou com a autoridade do município Manatuto, inaugura bem-mós no Greenhouse e a Escola Técnico Vocacional Mahunumbukar, Manatuto. Presidente Rotary Club dele, Mário Preto, afirma que o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse baseia na proposta de o dirigente da escola no orçamento do projeto apoio com a autoridade do Rotary Club Timor-Leste na Unasão Australia o montante doas americano Rio de Janeiro Racing. Presidente Antisador Município Manatuto, Agrippino Ramussan, Presidente Antisador Município Manatuto, Agrippino Ramussan, Mário Preto, afirma que o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse ou responsabilidade baseada na necessidade de aprendizagem. Presidente Antisador Município Manatuto, Agrippino Ramussan, Mário Preto, afirma que o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse e a oportunidade de instalação bem-mós no Greenhouse. E a oportunidade de anessar a assessoria principal ação social, Presidente da República, para assunto comunidade inclusivo, Gaspar Afonso Russo, para honrar o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse, para criar acessibilidade para a deficiência, para promover desenvolvimento inclusivo. Presidente Antisador Município Manatuto, Agrippino Ramussan, Mário Preto, afirma que o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse, e a escola refere, onde facilita a estudante de cirurgia e o processo de aprendizagem. Presidente Antisador Município Manatuto, Agrippino Ramussan, Mário Preto, afirma que o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse, Presidente Antisador Município Manatuto, Agrippino Ramussan, Mário Preto, afirma que o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse e a escola técnico-vocacional Mário Preto, afirma que o projeto de instalação bem-mós no Greenhouse, Obrigada.